Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, neguei minhas raízes, com minhas lágrimas, botas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor, não quero que em mim se peca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Vem, Senhor. Só pra te adorar, quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Molda o meu ser, meu pai Se existe algo mal em mim Tira o meu cativeiro O que eu não posso fazes tu por mim Pulse em teu coração Eu já não quero ser igual O velho homem já me fez tanto mal Restaura minha vida Restaura minha fé Nesse teu braço forte Receber o teu amor de pai Olha bem aqui dentro Sonda os meus pensamentos É mais do que momentos Eu não te esquecerei jamais Restaura minha vida Restaura minha fé Nesse teu braço forte Receber o teu amor de pai Olha bem aqui dentro Sonda os meus pensamentos É mais do que momentos Eu não te esquecerei jamais Pai Quero te agradecer Hoje eu posso te ver em mim O teu poder agiu Me levantou Clamei E logo me atendeu Chorei E me compreendeu E então Pude acreditar Que existe alguém Que pode libertar E restaurar a vida E mesmo quando a alma está ferida Faz nascer um novo coração Renuncia 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 o meu querer Para nos teus planos Me encontrar Tens um lugar Já podes morar Em meu coração Fiz dele um altar Não existe outra forma Não existe outra forma De adoração E assim eu posso expressar A gratidão A ti Pois me estendestes a mão Tens um lugar Tens um lugar Tens um lugar Já podes morar Em meu coração Fiz dele um altar Não existe outra forma De adoração E assim eu posso expressar A gratidão A ti Pois me estendestes a mão Me estendestes a mão Me estendestes a mão Neste lugar Tu és real Me entregar Me entregar Totalmente O teu toque Abre os olhos Do meu coração Eu posso Enxergar E entender Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu clamor Mas vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Minha colheita Neste lugar Tu és real Vou me entregar Vou me entregar Totalmente O teu toque Abre os olhos Do meu coração Eu posso Eu posso Enxergar E entender Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Os teus ouvidos Ao meu clamor Mas vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha colheita Minha herança Mas vale um dia Que toda a vida Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta eu Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tenho Tudo é Teu Quero Te adorar Ainda que a figueira Não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro Me faltar A vitória vem Mesmo que pareça Que é o fim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Vem Espírito Santo Vem me tocar E me abraçar E me abraçar Tua presença É tudo o que preciso Meu precioso amigo Pra Te adorar Levanto As minhas mãos Entrego a Ti Entrego a Ti Meu coração E mesmo sendo falho Me amas Me amas E mesmo nada tendo Me amas Me amas Jesus Jesus por amor Se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso Em meu lugar E levou sobre Si A minha dor Jesus por amor Se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso Em meu lugar E levou sobre Si A minha dor Jesus 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 Nome precioso Jesus Jesus Nome precioso Jesus Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, Jesus, nome precioso, Jesus, Jesus, nome precioso. Tu que estás assentado no trono, Sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando. Deus reunido com seu povo. Ó, alfa, ômega, Cristo, filho, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem. Senhor Jesus, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem. Senhor Jesus, e então subiremos, juntos estaremos. No grande dia em que tu virás. Ó, alfa, ômega, Cristo, filho, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ó, alfa, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Sua luz brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O todo poderoso é o meu amigo. O todo poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei. O todo poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Certo dia Jesus andava numa praia. E alguns homens que lavavam suas redes. Tantos sonhos, cabisbaixos, preocupados. Tantos sonhos. Sem saber o que levariam para casa. Então Jesus com sua voz, mansa e suave. Disse pra eles retornarem ao grande mar. Mas uma voz que se levanta e questiona. Trabalhamos toda noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez. Peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde. Pela tua palavra agora eu as lançarei. Eu vou lançar a minha rede ao mar. Pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor. Pra muitas vidas alcançar. E Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar. Pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor. E Ele pede almas. E Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede. Pra muitas vidas alcançar. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor. Eu ouço a voz do meu Senhor. E Ele pede almas. Eu ouço a voz do meu Senhor. Por toda a minha vida. Oh Senhor te louvarei. Pois meu fôlego é Tua vida. E nunca me cansarei. Posso ouvir a Tua voz. É mais doce do que o mel. Que me tira desta cova. E me leva até os céus. Já vi fogo e terremotos. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos. Mas Tua voz me acalmou. Toda a ordem às estrelas. E ao mar os Seus limites. Estou sempre tão seguro. Nos Teus braços, ó Altíssimo. Não há ferroios. Nem portas. Que se fechem diante da minha voz. Não há doenças. Nem culpa. Que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade. Se acalma. Tua voz daquele que tudo criou. Pois Tua palavra é pura. Escudo para os que nem lhe crêem. Não há ferroios. Que se fechem diante da minha voz. Não há doenças. Nem culpa. Nem culpa. Nem culpa. Que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade. E a tempestade. Na voz daquele que tudo criou. Pois Tua palavra é pura. Escudo para os que nem lhe crêem. Escudo para os que nem lhe crêem. A força da minha vida é o Senhor. De quem me recearei. Se uma guerra contra mim se levantar. Ainda assim nele eu confiarei. O meu coração tem ouvido o Senhor dizer. Vem falar comigo filho meu. E então o meu coração responde. Senhor estou indo. E a mim por este estreito caminho. A minha alegria é o Senhor. Que conheceu minha alma e não me desprezou. Esperando nesse Deus que me fortalecerá. Vencerei até o que for mais morto do que eu. O meu coração tem ouvido o Senhor dizer. Vem falar comigo filho meu. E então o meu coração responde. Senhor estou indo. E a mim por este estreito caminho. O meu coração tem ouvido o Senhor. Oh filho meu. Oh filho meu. Te mostrarei. A areia do mar. Será que podes contar? Será que Podes Imaginar Tudo aquilo Que sonhei Para ti Filho meu Que minhas mãos Fizeram para ti Filho meu Minha bênção Será sobre ti Uma nova história Deus tem Para mim Um novo tempo Deus tem Para mim Tudo aquilo que Perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Uma nova história Um novo tempo Deus tem Para mim Tudo aquilo Que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Uma nova história Um novo tempo Tudo aquilo Que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Tudo aquilo Que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Como Abraão Ouviu tua voz Ó Deus Eu abro os meus Ouvidos Pra te ouvir Eu vou sair De onde eu estou Irei partir Pra onde me enviar Eu sei que provações Vou enfrentar Deserto e escassez Vou encontrar Mas no final Eu sei Vou avistar A terra que emana Leite e mel Abro mão Do meu eu De tudo O que há em mim Já não vivo Mais eu Mas Cristo Vive em mim Deixo tudo Pra trás Amigo meu eu Tudo novo Se faz Nova vida Com meu Deus Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Ele assinou a obra Ele assinou a obra Que sou eu Na assinatura está escrito Deus Pintou minha vida Com o sangue derramado Pintou minhas vestes Com o branco da santidade Pintou Pintou o meu interior Com sua glória Pintou minha vida Com o sangue derramado Pintou minhas vestes Com o branco da santidade Pintou minhas vestes Pintou o meu interior Com sua glória O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu Na assinatura está escrito Deus Deus Bem-aventurado aquele Que teme ao Senhor E confia perpétuamente em seu poder E medita de dia e de noite Noite e dia sem fim Sua casa edificada sobre a rocha Não existe vendaval pra destruir E a família que habita dentro dela No Senhor espera Espera no Senhor sem desistir Seu poder nunca mudou Espera no Senhor sem desistir Seu poder nunca mudou Sua casa edificada sobre a rocha Não existe vendaval pra destruir E a família que habita dentro dela No Senhor espera No Senhor espera Espera no Senhor sem desistir Espera no Senhor sem desistir Na certeza que Ele não falha Seu poder nunca mudou 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 Eu tenho uma palavra liberada sobre mim Promessa de um Deus vivo Que se inclina pra me ouvir Deus não se arrepende Deus não se arrepende do que prometeu Todo homem falha Mas não meu Deus O melhor desta terra é meu O maior dos teus sonhos sou eu Nós temos um tratado Uma aliança Que se meia fé Lutando Que se meia fé Volta acolhendo e prosperando E se assenta A mesa do rei O melhor desta terra é meu O maior dos teus sonhos Nós temos um tratado Uma aliança Que se meia fé Lutando Volta acolhendo e prosperando E se assenta A mesa do rei Nenhum dos teus planos Ninguém pode frustrar E a tua palavra Não pode falhar Se as águas Se as águas não se abrirem Eu ando sobre o mar Porque o milagre É pra quem acreditar O melhor desta terra O maior dos teus sonhos Nós temos um tratado Uma aliança Que se meia fé Que se meia fé Lutando Volta acolhendo e prosperando Que se assenta A mesa do rei Te entreguei a minha vida E conquistei teu coração Falar comigo neste momento A minha alma sei ouvir a tua voz Quero caminhar contigo Fazer sempre a tua vontade Fazer sempre a tua vontade Cumprir em mim O teu querer O altar está preparado Minha oferta está aqui Receba meu Deus Eu nasci pra ti Usa-me 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 Estou aqui Usa-me Estou aqui Eu sou teu Usa-me Eu sou teu Teu Faz de mim Faz de mim O que quiseres És meu Senhor Meu Salvador Usa-me Tu és tudo Para mim Meu futuro A ti Pertence Sem que jamais Me deixarás Não me canso Não me canso De te buscar No teu sangue Me lavei Tu me guardas A todo instante Tua graça Não tem fim Tu és dono De tudo Que há em mim Tudo O que sou Tudo O que tenho O ar que eu respiro A todo momento Tudo O que sou Tudo Tudo O que tenho O ar que eu respiro A todo momento És a minha força Minha confiança Minha confiança És minha saída É Tu és meu tudo 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 O que sou Tudo O que tenho O ar que eu respiro A todo momento Tudo O que sou Tudo O que tenho O ar que eu respiro O ar que eu respiro O ar que eu respiro A todo momento A todo momento És a minha força Minha confiança Minha confiança Tentaram me parar Me fazer desistir Mas eu não vou negar A fé que há em mim Eu tenho a missão E vou seguir Jesus Porque eu não abro mão Do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras queiram me intimidar Maior é aquele que está em mim Com Jesus Sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai Oh, vem com teu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida O autor da vida Quando eu acho que entendi O teu jeito de agir Quando eu acho que alcancei Os teus pensamentos Outra vez Me fazes entender Com limitado sou Me mostrando que tu és O Deus que surpreende Que me ensina sempre Que eu preciso confiar Mesmo sem compreender O Deus que surpreende Um dia após o outro E faz o sol brilhar pra mim Inédito outra vez Quando penso ser meu fim Tu tens o recomeço Se este vaso se quebrar Tu fazes novo Outra vez Eu posso entender Quão grande é o teu amor Por mim mais uma vez O Deus que surpreende Que me ensina sempre Que eu preciso confiar Mesmo sem compreender O Deus que surpreende Um dia após o outro E faz o sol brilhar pra mim Inédito outra vez O Deus que surpreende Que me ensina sempre Que eu preciso confiar Mesmo sem compreender O Deus que surpreende Um dia após o outro E faz o sol brilhar pra mim Inédito outra vez Inédito outra vez Inédito outra vez Esta paz que eu tenho Em minha alma Não é porque eu sigo ao meu Senhor Não é porque eu sigo ao meu Senhor Oh, 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 oh Não olho as circunstâncias Não, não, não Olho o seu amor O seu grande amor Não me guio por vistas Na fé estou Não olho as circunstâncias Não, não, não Olho o seu amor O seu grande amor Não me guio por vistas Na fé estou E ainda que a terra não floresça E a vida não dê o seu fruto E ainda que os montes Se lancem ao mar Oh, que a terra trema Olho o seu grande amor Ei de confiar Ei de confiar Não olho as circunstâncias Não, não, não Olho o seu amor O seu grande amor Não me guio por vistas Na fé estou Não olho as circunstâncias Olho o seu amor Olho o seu amor Não me guio por vistas Na fé estou Não olha as circunstâncias Não me guio por vistas Não olha as circunstâncias Não, não, não Olha o seu amor Não me guio por vistas Na fé estou Eu tenho um Deus que cuida de mim Em cada detalhe Eu tenho um Deus que já fez em mim O seu milagre Livrou-me do que eu nem cheguei a ver Já tinha um plano certo antes de eu nascer E pra cada coisa que eu ia perder Preparou meu dobro pra me devolver Abriu cada porta que o mundo fechou Eu não valia nada, ele me deu valor Mudou minha história e me fez alguém E me disse que os seus sonhos vão além Que eu posso imaginar Deus está cuidando de mim Deus está cuidando de mim Os detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural Faz com que eu me sinta especial Colocou limites nas águas do mar Deu a altura certa Deu a altura certa pro pássaro voar Fez o céu e pôs a estrela a brilhar Pra gente olhar e admirar Fez a abelha pra gente provar do mel Pintou de azul Pintou de azul o nosso lindo céu Quando o sol vai, a lua logo vem E nos faz lembrar Que mais um dia o Senhor nos fez bem Deus está cuidando de mim Os detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural Faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural Faz com que eu me sinta especial O seu amor é sobrenatural 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 O seu amor é sobrenatural